E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre headphones. Eu vou dar mais detalhes sobre que aspectos você pode avaliar ou você deve avaliar para poder comprar o seu headphone. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um convite para vocês que curtem os nossos conteúdos, chamando para participar da nossa plataforma de crowdfunding que vai me levar para fazer o seminário do Mix with the Masters e trazer mais conhecimento e mais informação para vocês. Para o pessoal que contribuir, tem diversas recompensas muito legais. E algumas delas são cursos. Cursos bem completinhos, com material de apoio, com sistemas para vocês poderem mixar e também com todo o apoio meu, com a resposta de grupo do WhatsApp e grupo no Facebook. Então essa é a oportunidade que muita gente estava esperando para poder adquirir os nossos cursos e ainda me mandar para um lugar bem legal para ter mais conhecimento e trazer mais informações para vocês. Vamos lá para os headphones. Bom, primeiramente, se você não viu a outra parte falando sobre impedância de pré-amplificador e impedância do próprio headphone, você precisa dar uma olhada lá porque isso vai alterar muito a resposta de frequência e também a resposta dinâmica do headphone. Então dá uma olhada nesse card aqui em cima que você vai achar o vídeo lá. Hoje nós vamos falar sobre o design, ou seja, como é a estrutura do próprio headphone e como isso afeta diversos aspectos da performance dele e da qualificação dele para determinadas funções diferentes. De uma forma bem geral, se a gente olhar só para o design deles de fora, a gente vai poder ver quatro tipos de divisões. Circumaural, supraural, fones de orelha e in-ear. Primeiramente, vamos falar do circumaural e do supraural. O circumaural é aquele que fica em volta dos nossos ouvidos, igual esse aqui. Eu ponho ele aqui, pum, tapou todo o meu ouvido, a orelha e tudo mais. Não tem nenhum supraural aqui, mas o supraural é aquele que vocês viram no desenho anteriormente que fica preso aqui em volta apertando a orelha, tipo aqueles porta-prós da AKG. Os fones de orelha são aqueles fones tradicionais que a gente usa, assim, do iPod, tipo esses aqui, que ficam presos na orelha. Eles não vão para dentro do ouvido, ficam presos na orelha. E tem um outro tipo de design final, que é o in-ear, como o nome já diz, dentro do ouvido. Basicamente, o circumaural é este fone aqui que trabalha ao redor do seu ouvido. Ele tem três tipos de padrões, o fechado, o aberto e o semi-aberto. Os fones abertos geralmente têm uma sensação um pouco mais real do ambiente, assim. Então, você percebe um pouco mais do som como se ele estivesse parecendo, assim, vindo de um monitor externo mesmo. Não é a mesma coisa, é bem diferente ainda, mas ainda assim dá uma sensação de espaço um pouco mais real. Porque o próprio transdutor, que mexe assim, se for um transdutor dinâmico, e depois a gente vai ver os transdutores, ele tem um espaço na parte de trás que permite que haja uma difusão do som um pouco maior. Então, o som não fica fechadinho. Ele não isola você do ambiente e ele também acaba tendo um pouco mais de vazamento do som externo. Já esses dois que eu tenho aqui são os semi-abertos. Os semi-abertos, eles têm uma espécie de balanço, assim, entre o som que está fora e o som que está vindo diretamente do alto-falante dele. Então, você acaba tendo um pouquinho do som externo, mas não perde aquela sensação de espaço, assim. Parece que o som se dissipa um pouco mais e você tem um pouco da ambiência. Já o fone fechado, ele tem um pouco mais de ressonância nas frequências graves e ele também isola bastante o ambiente externo. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma gravação no ambiente externo, é melhor você utilizar um círculo maural que seja totalmente fechado. Assim, você evita o vazamento do som externo e consegue acompanhar a monitoração em tempo real daquilo que está sendo gravado. Então, você entende se o ganho está legal, se a resposta de frequência está legal, você tem que mexer no microfone, etc., muito mais facilmente do que se você estiver usando um fone aberto, que você vai confundir com o som ambiente, com o som que está sendo gravado, vai ficar aquela confusão enorme. Uma outra utilidade muito bacana do fone fechado é que ele não vaza em gravações nos próprios microfones, uma vez que o som está todo fechadinho, assim, na sua orelha. Então, se você está gravando, vamos supor, um cantor ou uma cantora, né? Eles estão lá performando, lá, muito bem, só que se o clique ou se o resto da música estiver no monitor deles e estiver muito forte e o fone for semiaberto ou totalmente aberto, ele vai acabar vazando muitas vezes num condensador de diafragma largo, por exemplo. Isso não acontece muito facilmente num fone fechado, é mais difícil ter esse tipo de vazamento. Então, se os músicos estão gravando, geralmente eles vão gravar com fones fechados. Porém, há uma certa ressonância e uma redução do ambiente, parece que você está com um negocinho aqui dentro do ouvido mesmo. Ele fica fechadinho. Então, esses fones fechados não são tão apropriados para mixar. Porque o que acontece? Você acaba colocando um pouco mais de ambiência, um pouco mais de reverb, delay e outras coisas, porque você não está percebendo o espaço ao seu redor. A gente nunca fica num espaço totalmente isolado e sem nenhum som. Então, se um momento você fica num espaço meio isolado, essa é uma sensação um pouco irreal. Aí nós tendemos a aumentar um pouco o espaço, colocando mais efeitos. Além disso, também essa ressonância das frequências graves acaba desequilibrando um pouco a sua mix. Você acaba pensando, poxa, está com grave no ponto, enquanto na verdade o grave não está no ponto. Ele está um pouquinho abaixo do que deveria estar. Aí você está ouvindo aquele gravezão e na verdade você não precisa baixar. Ele já está legal. Isso acontece porque essa parte fechada dele provoca ressonância. O som dentro da sua própria cabeça acaba tendo certas ressonâncias. Isso faz com que você acabe tendo uma impressão meio estranha, meio fechada, meio forte do som. Isso é meio real. Por isso que os fones abertos são muito mais adequados para que você mixe em estúdios, em salas que tenham um certo isolamento, que não tem muito vazamento e muita interferência de sons externos. É por isso que aqui a gente usa esse fone semiaberto da AKG, porque ele tem uma resposta de frequência legal, porque ele tem uma impedância adequada para os pré-amplificadores e também porque ele é adequado para mixar. Essa questão do aberto ou do fechado também vale para o supraoral, que é o outro tipo de fone que a gente viu que fica preso aqui na parte externa da orelha, tapando um pouquinho ela assim. Lembra? Não quer dizer que a pessoa não possa mixar num fone fechado, mas ela vai ter que ter essa noção. Tipo, o cara vai lá mixar, aí começa a se acostumar com aquilo, depois ele testa numa caixa externa e fala, hum, botei um pouquinho de reverb demais, vou diminuir o reverb. Aí vai lá diminuir o reverb, aí vai tendo uma noção com o tempo. Isso é muito importante em qualquer aspecto da monitoração, seja você montando o seu spot em casa ou então escolhendo o fone certo, o pré-amplificador de fone certo e assim por diante. Beleza, eu já entendi essa parada aí dos designs do fone e tal, mas agora eu quero entender o que de fato faz diferença nisso, para além dessas funções de mixar e de monitorar um som em ambiente externo ou ambiente barulhento. Outro fator muito importante é o tipo de driver, ou seja, a estrutura do transdutor desse headphone. Nós temos quatro tipos de drivers diferentes. Hoje não vai dar tempo de falar dos quatro tipos de transdutores, senão vocês vão fritar a cabeça. Então a gente vai falar de apenas dois. Primeiro deles é o de driver dinâmico, ou seja, o transdutor dinâmico, o mais tradicional de todos, aquele que tem uma estrutura bem parecida com os alto-falantes, como aquele que vocês podem ver naquele monitor ali atrás. Então é esse mesmo. Esse tipo de transdutor é muito antigo, e ele tem basicamente uma estrutura muito semelhante àquele microfone dinâmico. Vocês lembram daquele vídeo que a gente falou sobre microfones, em que a gente explica a estrutura de um microfone dinâmico? Só que é ao contrário. Ao invés de ter uma pressão sonora que move uma bobina, e ela gera essa diferença de potencial que gera a corrente elétrica, basicamente nós temos um imã, que é furadinho assim, uma bobina, como vocês podem ver nessa imagem, e uma corrente elétrica que vai para essa bobina, que nada mais é do que o sinal de áudio. Aí quando a corrente vai alternando, ele vai mexendo a bobina. E esses movimentos da bobina fazem com que esse plásticozinho, que vocês podem ver na imagem, se mova. Olha só. É a bobina se movendo, empurrando o plástico, e fazendo com que o transdutor gere o som. Então essa bobina está conectada aos dois terminais, que fazem com que a corrente alternada mova ela, ela move o diafragma e o som é gerado. Essa mesma lógica é utilizada para vários tipos de transdutores, só que a estrutura do transdutor é um pouquinho diferente, como é o caso do próximo transdutor. É o que eles chamam de Balanced Armature Driver, que é basicamente um driver também, só que essa bobina e essa estrutura fica um pouquinho diferente, ele faz uma espécie de caixinha assim, que eles chamam de Armadura ou Armature. Esse tipo de transdutor é muito comum em fones do tipo in-ear, ou seja, dentro do ouvido. A grande diferença desse para o outro tipo de transdutor, é que esse tem uma caixinha assim fechada, como eu falei para vocês, a bobina está encaixada aqui, aí tem os dois ímãs, então vem a indução elétrica, a bobina faz isso aqui, e daí ela move uma pecinha assim, como vocês podem ver aqui do lado. Aí esses movimentos vão gerando som, como no transdutor dinâmico que a gente viu anteriormente. Geralmente na estrutura dos headphones que utilizam esse tipo de driver, eles não usam só um driver, eles usam mais de um, dois ou três muitas vezes. E às vezes alguns fones até combinam drivers, só que isso a gente vai ver no último vídeo dessa série. Esse tipo de driver geralmente apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao driver dinâmico. O primeiro ponto é que ele tem uma resposta dinâmica mais rápida, então quando você tem um transiente bem rápido, ele define bem o ataque desse transiente, o decay, o sustain e o release. Mas isso não é uma regra, tudo depende do tipo de componente que é usado, da estrutura externa do headphone e assim por diante, mas a tendência é que ele tenha um ataque mais rápido e um transiente mais bem definido. E essa definição dos transientes vale principalmente para a região médio-aguda e aguda. Porém, esse tipo de driver não tem tanta definição nos graves, médio-graves e assim por diante. Eles acabam perdendo um pouco a sustentação dessas frequências ou de qualquer tipo de sinal que tenha esse tipo de frequência. Mas é claro que, como eu falei antes, isso tudo depende das especificidades do projeto. Ou seja, vai depender se está usando um determinado componente, se é de um jeito tal que prende na orelha ou de outro jeito e assim por diante. Geralmente, os fones que usam apenas um driver desse tipo não vão conseguir ter o mesmo rendimento do driver dinâmico. Porque o driver dinâmico vai ter um driverzão se mexendo, conseguindo trazer um pouco mais de frequências graves. Não pelo fato de ser maior, mas por conseguir mais potência com a bobina. Então, geralmente, nesses fones que você vê aí, a galera usando nos palcos e tudo mais, que são in-ear, eles usam esse tipo de driver, que é o Balanced Armature Driver. Eles vão ter até dois drivers, ou até três drivers desse tipo, dentro desses fones. Então, imagina que pequenininho que é o projeto para não colocar isso tudo dentro da orelha da pessoa. O legal desse driver também é que ele pode ter um range de frequências específico. Então, no projeto, o cara pode ir lá e colocar ele mais para cá, ou mais para cá. Ele vai ficar mais no grave, ou vai ficar mais no agudo. Pera aí, o grave aqui para vocês e o agudo para cá, né? Então, esse tipo de driver não é tão apropriado para poder realizar mixagens. Como eu falei anteriormente, não significa que a pessoa não possa mixar com esse tipo de driver. Porém, você precisa avaliar se vai ter uma resposta da ambiência, se você não vai perder algumas coisas. E, geralmente, quando você tapa os ouvidos, colocando uma outra coisa dentro, no caso, um fone in-ear, você acaba perdendo um pouco dessa questão da ambiência, ou da sensação de espaço. Isso é muito importante na mixagem, porque as pessoas que escutam as músicas, elas nunca escutam totalmente fechada. Muita gente escuta em fone de ouvido, sim, mas o fone de ouvido não é igual ao in-ear, que tapa tudo direitinho. Então, é bom você sempre testar com caixas e também com fone. Você balanceia entre caixas externas e headphone. Então, é isso, galera. Eu vou esperar um tempinho a mais para poder continuar essa série de headphones. A gente vem com outro conteúdo bacana semana que vem. Você que curte o nosso conteúdo, não se esqueça da nossa campanha de crowdfunding, que vai trazer mais informações ainda para poder compartilhar com vocês aqui no YouTube. E também, não percam as grandes recompensas bem bacanas que nós temos lá no Benfeitoria. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar aqui na página, que está aqui embaixo no link da descrição. E vocês podem tirar qualquer dúvida também comigo, pelo próprio YouTube e assim por diante. E também, eu gostaria de avisar vocês que a gente vai ter uma live de 15, 15 dias, feita todas as terças-feiras, às 8 horas. A gente vai fazer uma live e vocês vão poder acompanhar tudo e tirar dúvidas comigo. Então, essas dúvidas que vocês têm aí, que às vezes eu não consigo responder, eu vou separar algumas perguntas e se vocês entrarem lá na fila, logo mais vai chegar a vez de vocês. Valeu, galera! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que se você curte os nossos conteúdos, não esqueça de apertar também o sininho ali para poder receber notificações quando a gente lançar um conteúdo novo. E é isso aí. Valeu? Um abração. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!